Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco aí espalhado pelo Brasil de Norte a Sul, você torcedor do Vasco espalhado pelo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Desde já agradecer a todos os inscritos, as pessoas que estão chegando aí no canal, muito obrigado aí pelos likes, principalmente pelas críticas, 95% dos comentários aí bastante pertinentes, vocês expondo o ponto de vista de vocês com respeito e é isso aí meus amigos. Bom, a gente vai tratar aqui dos assuntos aqui inerentes ao Vasco, ainda bastante chateado com o que ocorreu ontem, essa opção pela não abertura desta sindicância vai deixar sequelas no Vasco, o Vasco ele não vai suportar com Alexandre Campello até 2020 no poder e a gente vai seguir aqui no canal cobrando não apenas ao Alexandre Campello, mas a todos os conselheiros que financiaram e apoiaram essa aberração chamada Alexandre Campello no Clube de Regatas Vasco da Gama. É um compromisso que eu assumo com vocês meus inscritos e as 300 famílias, os 300 funcionários que foram mandados embora do Vasco sem que os seus direitos trabalhistas fossem pagos. funcionários esses que em grande maioria estão a passar dificuldade. Em defesa do Vasco, a gente vai estar aqui sempre independente de amizade com A ou com B para colocar o nome do Vasco acima de todas as coisas. Então está dado o recado, a partir de agora a cobrança é maior, porque não é apenas o Sr. Campello que está fazendo merda diante do Vasco não. São conselheiros irresponsáveis que se o Vasco cair pela quarta vez, serão tão culpados quanto essa administração incompetente. Então vamos tratar sobre os assuntos de hoje. Primeiro, com relação ao empréstimo. Foi aprovado ontem, no Conselho Deliberativo, o empréstimo de 10 milhões. Será um refrigério para esses funcionários que hoje estão no Vasco, qual completa três meses de salário atrasado. Esses funcionários, eles efetivamente precisam receber. Chegou ao nosso conhecimento que até as gratificações natalinas de 2017 estão atrasadas. Passou praticamente dois anos e pendências ainda com os funcionários. Uma verdadeira aberração e descaso. Então a gente espera que esse empréstimo de 10 milhões, ele seja efetivamente usado com responsabilidade. que vocês priorizem não apenas os atletas, mas principalmente esses funcionários que estão a passar dificuldade no Vasco. Peço que é difícil pedir depois do que ocorreu ontem que em volta do Campelo há vários cúmplices, mas alguém tem que ser responsável além desse presidente para que seja visto onde o dinheiro do Vasco está sendo apurado. porque até agora o dinheiro some, fica por isso mesmo e fazer o que? Ninguém assume a responsabilidade. Lembrando que vai ter outra reunião do Conselho Deliberativo essa reunião vai ocorrer na segunda-feira nessa reunião terá duas pautas além desse empréstimo de 10 milhões há outro empréstimo que pode ser aprovado no valor de 20 milhões para poder dar um alívio para o clube. essa seria a primeira pauta. A outra pauta seria para poder apurar porque teria um investidor que iria comprar a dívida do Vasco e essa dívida iria cair 40%. Vamos lembrar que a dívida do Vasco hoje é quase de 600 milhões de reais. Eu pergunto a vocês qual Papai Noel que vai comprar um passivo dessa magnitude? Qual Papai Noel que vai pagar 40% dessa dívida? Fica a critério de vocês acreditar em Coelhinho da Páscoa Chapeuzinho Vermelho ou Papai Noel Fato é que a gente tem que cair na realidade o momento do Vasco é totalmente conturbado as expectativas para essa partida de sexta-feira contra o Internacional não poderia ser pior ambiente do clube hostil inóspito hoje chegou ao nosso conhecimento também que o Vasco teria ido por Engenhal com outro ônibus porque o ônibus do Vasco que o Vasco geralmente usa para os jogos estaria escondido porque este teria sido objeto de busca e apreensão de oficiais de justiça para ir a leilão para poder quitar dívida então até o ônibus do Vasco é objeto de penhora e há irresponsáveis que financiam uma gestão dessa então a gente sabe que não vai ter CT a gente sabe que ninguém vai comprar 40% da dívida do Vasco a gente não tem certeza nenhuma a única certeza que a gente tem hoje é que a gente precisa rezar pedir a Deus para que ele ilumine esses atletas do Vasco porque reforços também de peso não vão chegar os reforços que virão vão ser reforços do nível destes que já estão no Vasco daí eu me poupo de falar aqui de atleta porque eu sei que os salários deles também estão atrasados a gente deve fazer uma meia culpa só que o risco hoje é inerente de ao invés da gente ter reforços a gente perder outros atletas como a gente perdeu o Thiago Alhardo como perdemos o Max risco eminente de perder o Rossi o melhor jogador do Vasco jogador que ainda tenta fazer alguma coisa no ataque do Vasco o empresário dele estaria vindo para o Rio para poder conversar com a diretoria para tentar uma rescisão de contrato amigável foram propostas que chegaram para o Marrone para poder sair outros jogadores que haviam ameaçado entrar na justiça do trabalho para poder pedir a rescisão de contrato então a verdade gente é essa nua e crua qualquer coisa que venha dessa diretoria ou desses parceiros deles que tenta dar esperança para vocês é mentira haja vista que está se falando de reforço olha quanto tempo vai chegar vai chegar refugo refugo vem é melhor você jogar no Vasco do que você ficar desempregado então no momento certo vai aparecer os refugos jogadores de segunda linha porque a gente sabe que no mês de junho atleta de ponta está empregado e não vem para o Vasco não houve planejamento não houve uma proposta de mudança lembrando que ano passado a gente não caiu por um ponto fomos para a 38ª rodada do campeonato brasileiro com possibilidade de cair acabou que conseguimos por pouco permanecer na primeira divisão com os erros não houve aprendizado consequentemente a gente está nessa nesse martírio que a gente vê aí para piorar a gente trouxe no meio do ano um diretor executivo de futebol inexperiente fica torcida para que ele acerte mas este profissional ele não possui o currículo lasco para poder trabalhar no Vasco visto as experiências que ele tem de Curitiba Pai Sandu RB Brasil Paraná sabe a gente ainda soube aí por terceiros que teria sido indicação do Carlos Leite esse é o retrato do Vasco esse é o retrato do Vasco para essa partida contra o Internacional a gente já tem um elenco reduzido eles não trazem reforços a gente sabe que o Valdívia ele não vai jogar nessa partida porque ele é atleta do Internacional por questões contratuais a gente fica nessa expectativa todo dia ah o Ramon o o Breno ah o o Castan estão redquirindo o condicionamento físico treinaram com bola e os caras nunca saem desse departamento médico sabe a gente fazendo denúncias todos os dias que esse departamento médico está entregue as baratas e nada é feito no Vasco lamentavelmente a situação do Vasco é gravíssima é até redundante a gente falar isso toda hora a gente pede para que esses caras tenham um pouco de vergonha na cara e que pelo menos toquem o clube com decência até dezembro o torcedor do Vasco não aguenta mais essa porra cara cansa sentimento ele nunca vai acabar mas cansa a gente ver tanta incompetência e tanta gente passando a mão sendo cúmplice dessa cambada de filha da puta que está no Vasco hoje desculpa o palavrão mas não existe outra palavra com todas essas dificuldades a gente ainda conseguiu ceder dois jogadores aí falando do futebol base que foi o goleiro Cadu e o Thales Magno para a seleção sub 17 estima boa sorte para esses atletas que eles vão a seleção e representem o clube de regatas Vasco da Gama que eles são a saída e são o remédio para essa situação que a gente vive hoje que a gente tem que apostar na base essa diretoria não tem credibilidade para poder contratar ninguém nem um diretor executivo de futebol eles tem credibilidade para poder contratar quanto mais um atleta de ponto então meus amigos essas foram as notícias aí do Vasco hoje como a gente pode pode ver nada de novo e é rezar meus amigos é rezar porque o quadro é caótico e esse empréstimo não é remédio é só um paliativo para tentar amenizar essa hemorragia que há no Vasco então meus amigos abraço aí a todos vocês deixe o seu like o seu dislike fiquem à vontade para poder comentar e a gente está junto aí ocorrendo mais notícias a gente vem aqui gravar e expor o nosso pensamento com vocês abraço aí saudações vascaínas paz saúde a todos vocês aí